Seja bem-vindo a este canal, eu sou Júlio Torres, estudioso e pesquisador da teoria da complexidade. A teoria da complexidade faz você mais próspero e com uma visão mais próxima da realidade. O ser humano vivencia a si mesmo e seus pensamentos como algo separado do resto do universo, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza na sua beleza. Ninguém conseguirá completamente atingir esse objetivo. Mas tentar a sua realização já é, por si só, a nossa libertação e o alicerce de nossa segurança interior. Nos ensinou Albert Einstein com muita sabedoria. A teoria da complexidade, hoje conhecida como a nova ciência, engloba várias teorias como teoria do caos, teoria dos fractais, teoria das catástrofes, lógica fuse, entre outras. Todas elas procedentes das ciências exatas, que entretanto se dirigem explícita ou implicitamente para uma nova visão cada vez mais aproximada da realidade, sem simplificação e sem reducionismo. Paradoxalmente, essas teorias aproximam-se das ciências naturais e das ciências humanas. E estão sendo usadas para entender as estruturas e os processos organizacionais complexos que transcendem as teorias clássicas sobre organização. Os processos organizacionais são explicados e melhor entendidos à luz dessas teorias. A ciência da complexidade tenta abraçar a totalidade dos fenômenos e processos estudados. E como a totalidade da realidade é mantida pela dinâmica, energias e forças que nunca param de se manifestar, a complexidade se foca em energias e forças. A complexidade tenta entender, escrever e explicar as interações e interrelacionamentos, os fenômenos emergentes e a auto-organização. A evolução e transformação dessas energias e forças. A visão de complexidade nos remete à ideia de sustentabilidade, para reverter esse quadro de vulnerabilidade a que todos estamos submetidos, inclusive o planeta na sua totalidade complexa. Sustentabilidade no sentido de preocupação com as perspectivas para as gerações futuras. Preocupações estas, tanto em termos de qualidade de vida, como também em relação ao processo sucessório nas organizações. Ressalte-se que o paradigma da complexidade constitui um meio útil para entender os processos de inovação e auto-renovação em qualquer tipo de organização. É um novo modo de investigação das mudanças e para a pesquisa do gerenciamento estratégico e do desenvolvimento organizacional. É também um instrumento muito útil para entender as mudanças sociais no mundo, pois desafia as suposições convencionais de estabilidade natural, de equilíbrio, de processos lineares e de preditibilidade determinística. Permitindo-nos trabalhar a pessoa em seus aspectos subjetivos, complexos, numa perspectiva do seu relacionamento nas organizações, nas relações de trabalho, de família, de sociedade e de qualquer outra manifestação de organização que a cultura propicie. A teoria da complexidade, por nos propiciar essa visão mais próxima da realidade, pode nos ajudar muito a melhor entender e implementar os processos de estratégia e de gestão, proporcionando maior efetividade nas ações e propiciando um melhor relacionamento e atendimento das necessidades, tanto dos atores internos como dos atores externos envolvidos com a organização. Assim, seremos mais criativos, mais inovadores e mais prósperos. E dessa forma, seremos mais felizes, pois, como nos ensina Fritz of Capra, quanto mais entendermos a grande realidade na qual vivemos, mais humildes nos tornamos. Passamos a ter um relacionamento melhor com todos. E isso é muito importante na nossa vida privada e nas organizações.